Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme Simar, para quem ainda não me conhece. Sou gestor de tráfego e fundador da agência Bistrong Marketing e hoje eu vou ensinar vocês a criar a sua primeira campanha no Google Ads. Bora lá! Bom, se você assistiu a última aula, você já entendeu qual que é o painel do Google Ads, o que existe aqui dentro, qual é cada uma dessas funções que eles oferecem nessa ferramenta para a gente, para ajudar nessa criação dessa campanha, beleza? Mas hoje, em específico, nós vamos falar sobre a criação da campanha, seus objetivos, suas métricas e como analisar cada um desses formatos. Então vamos lá! A primeira coisa que a gente faz é acessar o nosso painel do Google Ads é clicar em Nova Campanha. Aí nós vamos aqui em Nova Campanha e vai aparecer como é o objetivo da sua campanha. Essa parte aqui é a parte onde as pessoas mais se perdem, tá? Porque aqui você precisa ser objetivo. De fato, escolha o seu objetivo é sobre ser objetivo, a gente sabe, mas as pessoas fazem as escolhas erradas, tá? Por exemplo, nós vamos anunciar aqui ar-condicionado hoje, beleza, pessoal? Só que o seguinte, o ar-condicionado, você faz uma venda? Sim, você faz uma venda, né? Você vende o ar-condicionado, você vende a instalação. Só que a pessoa não compra diretamente um ar-condicionado. Ela vai entrar em contato com você, ela vai fazer um orçamento, ela vai passar qualquer metragem do apartamento ou do lugar, do escritório, do quarto que ela vai adicionar esse ar-condicionado. Então existe um atendimento por trás, existe um serviço por trás disso. Então isso não é uma venda, isso é um lead, né? Como a gente chamamos, nós chamamos de leads, né? Que são as pessoas que entram em contato querendo mais informações pra fechar aquele serviço, tá? Então é diferente. Então você precisa saber analisar quando o seu produto é um lead, quando o seu produto é uma venda. Então, por exemplo, venda. Eu vendo capinha de celular. Eu tenho uma página que ela é específica pra capinha de celular. E essa página tem um checkout, essa página já vai direto pro pagamento. Essa página já cobra o valor do frete. Então esse objetivo tem que ser venda, né? Por exemplo, o e-commerce tem que ser objetivo venda, porque é o que você está buscando como objetivo final da campanha e não do seu negócio, tá? Lembrando que o Google Ads funciona através de um algoritmo onde ele vai aprendendo todos os dias como sua campanha vem desempenhando. Então toda vez que você mexer na sua campanha positivamente, ele vai entender que ele está trazendo resultado, que aquele público que ele está entregando é bom, que aquelas métricas estão fazendo sentido. Caso você comece a fazer otimizações que parecem ser negativas pro algoritmo, ele entende que está muito ruim e ele tenta melhorar de alguma forma. Porém, esse melhorar dele, ele começa a disparar para mais pessoas desinteressadas. Então você precisa diagnosticar qual é o seu objetivo principal dessa campanha, tá bom? As mais utilizadas são vendas e leads mesmo, mas existem outras que podem ser aproveitadas, tá bom? Claro que no começo, quando você tem uma verba mais reduzida ali, né? Para anunciar, você não vai sair fazendo campanha de reconhecimento de marca ou promoção de aplicativo, a não ser que o seu produto faça sentido você criar essas campanhas, né? Mas a maioria das vezes a gente vai colocar aí, lead ou vendas, tá bom? Então, seguindo por esse raciocínio, nós vamos criar aqui uma campanha para uma empresa que oferece ar-condicionado como produto e também como serviço de instalação e manutenção. Então, a gente vai precisar colocar o nosso objetivo da campanha de leads. Então nós clicamos em leads, ele vai aparecer aqui umas chamadas como metas de conversão, né? Então, chamadas de lead por telefone e assinatura também. A gente dá um continuar. E aqui aparece qual é o tipo de campanha que você quer criar. Cada uma campanha tem uma função e aparece em um lugar diferente, tá? Por exemplo, pesquisa. Quando a gente vai lá no Google e coloca na barra de pesquisa, dá enter e aparece aquela lista de resultados. Performance Max é uma campanha muito boa que dá para ser utilizada. Ela funciona em espécie de display, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Rede de display é basicamente uma campanha onde você vai colocar imagens, textos diferentes. E ele vai trabalhar misturando tudo isso e aparecendo em diversos parceiros do Google. Então, todo mundo que utiliza o famoso Google AdSense, né? Que é aquele anúncio que a pessoa coloca dentro do site dela, porque ela é parceira do Google. Então, você aparece em todos esses tipos de sites. Google Shopping é o catálogo quando você coloca o nome de um produto no Google. Ele aparece ali a loja, né? Dentro do Google. O vídeo é anúncio para o YouTube. E o Discovery também é um anúncio que a gente vai falar mais para frente, mas que ele tem aquele impacto de aparecer nas laterais ou na sua margem do e-mail ali. Que aqueles primeiros e-mails sempre estão como patrocínio, né? Sempre estão como divulgação ali paga, né? Então, o nosso caso aqui, como nós vamos vender ar-condicionado hoje, nosso objetivo aqui de campanha será tipo de campanha de pesquisa, beleza? Onde a gente vai utilizar a palavra-chave, títulos e descrição. Nosso objetivo é sim visita ao site. Nós não temos um site, então nós vamos deixar em branco. E o nome da campanha. A nomenclatura é muito importante que você tenha um padrão de organização próprio, porque isso aqui vai facilitar na hora que você tiver 5, 6, 7 campanhas, né? Tem algumas empresas que eu gerencio aí que a gente tem mais de 10 campanhas rodando ao mesmo tempo, né? Com um budget super alto. Então, você colocar a nomenclatura correta vai facilitar a sua análise, tá bom? Vai facilitar a sua visualização na hora de você fazer uma metrificação, fazer uma análise, apresentar um relatório para o seu cliente, beleza? Então aqui, seguindo um padrão que eu utilizo, é o formato, que é uma rede de pesquisa que a gente vai fazer com o objetivo dela de leads. Tá? Captura leads. Aqui nós vamos colocar ar-condicionado e manutenção. Continuar. Iniciar uma nova campanha, porque eu já tinha começado a fazer uma campanha, mas eu parei por ali e decidi começar outra. E aqui já começamos as configurações dentro da nossa campanha. E aqui é sobre os lances, como a gente quer pagar, qual que é o nosso objetivo de métrica que a gente quer focar em conquistar. Então a gente pode conquistar conversões, que é toda vez que algum lead preencheu o formulário ou entrar em contato via WhatsApp. Valor da conversão, então quanto a gente quer pagar por essa conversão, por cliques, né? Então qual que é a nossa base de cliques, parcelas de impressões. E existem outros meios aí de aparecer nos lances, ok? E como a gente quer pagar para aparecer para essas pessoas, tá? Nós vamos deixar conversões, porque vai ser o padrão aqui, porque a gente quer gerar conversão para o nosso cliente, a gente quer gerar contato, a gente quer gerar leads. Então a gente vai manter aqui como conversões e vamos seguir adiante. Nesse caso aqui, como nós vamos anunciar para a rede de pesquisa, nós desabilitamos incluindo a rede de display do Google. Podemos ver aqui que é uma maneira fácil de gerar mais conversões por custos semelhantes ou inferiores ao da pesquisa com orçamento não utilizado. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque quando você já está com uma campanha rodando, trazendo resultado na rede de pesquisa, aí começa a fazer um pouco de sentido você ter uma rede de display. Caso contrário, você vai aparecer muito para muita pessoa e às vezes essas pessoas não são o seu público ideal. Então deixa o algoritmo trabalhar, deixa o Google Ads fazer o papel dele, né? Como uma boa plataforma aí de divulgação. E com o tempo a gente vai e habilita a rede de display, não tem problema nenhum. A gente pode até criar uma campanha específica de rede de display porque vai trazer resultados, isso é de fato, beleza? Minimizando a rede, vamos para locais e então nós vamos adicionar o endereço. Como nós vamos anunciar para uma empresa fictícia que está no bairro do Tatuapé, em São Paulo, nós vamos colocar aqui o endereço do Tatuapé. Vou pesquisar no Google o endereço do Tatuapé. Bom, eu achei um endereço aqui do Tatuapé. Como base a gente vai colocar o próprio Shopping Tatuapé aqui como nosso destino porque a nossa empresa, ela é do Tatuapé. Ela anuncia ali para a região, ela não quer sair ali da região. Então nós vamos anunciar para ela num raio de 3 quilômetros. Então nós vamos pegar ali, Belenzinho, um pouquinho do Brás, Moca, Alto da Moca, Anália Franco, um pouquinho do Parque Novo Mundo e Vila Maria. O que é legal você analisar aqui antes de fazer sua campanha? Faz sentido para você anunciar nesses lugares? Por exemplo, Vila Matilde, ali na parte do Parque São Jorge, Vila Moreira, Vila Zilda. Se faz sentido, a gente mantém. Senão a gente vai ter que ir diminuindo o raio da nossa campanha. De repente, nosso objetivo é só para essa região. Ah, mas eu queria atingir Água Rasa, Alto da Moca. Então nós vamos pegar o endereço mais próximo da região onde é o centro daquele espaço que queremos anunciar, nós criamos outra localização com outro endereço aqui e ele vai aparecer outra bordinha aqui de raio para a gente anunciar, tá? Então assim a gente consegue melhorar qual é o local que a gente quer que o nosso anúncio apareça para as pessoas, beleza? Então a gente dá um salvar aqui, continuando. Em idiomas, nós sempre, por obrigação, devemos colocar inglês e espanhol, tá? Por que, Guilherme? Porque nos idiomas são... Os idiomas que as pessoas utilizam nos seus dispositivos. Então, por exemplo, se alguém utiliza no dispositivo dela em inglês e ela pesquisar pelo nosso anúncio, a tendência é que a gente apareça da mesma forma, mesmo ela digitando em português a pesquisa, tá? Então isso aqui é relacionado sim aos dispositivos, então é sempre interessante você manter esses três, tá? Que são os padrões aí que as pessoas acabam utilizando quando não utilizam o normal, né? Que é o português Brasil, beleza? Segmento de público-alvo, como eu comentei no vídeo anterior, nós não mexemos inicialmente, tá? Campanha nova, deixa ela rodar, ela precisa ganhar dados, ela precisa ganhar experiência, o algoritmo precisa trabalhar para depois ela gerar informação o suficiente para nos dar dados, para tomar ações em relação ao nosso público-alvo, beleza? Em palavras-chave de correspondência ampla, nós não vamos mexer, deixamos desativados também. Mais configurações, não precisa mexer, mas eu vou dar uma passagem rapidinho por cima para vocês entenderem. Rotação de anúncios, então ele vai priorizar, se a gente tiver dois ou três anúncios rodando dentro de uma campanha, ele vai priorizar sempre aparecer mais vezes para aquele anúncio que tem melhor desempenho, então aquele que teve melhor clique, conversão, taxa de engajamento, de interação, então ele sempre vai entregar esse potencial anúncio mais vezes para as pessoas, tá? Então toda vez que a gente aparecer em algum lugar, a campanha que trouxe mais resultados, o anúncio que trouxe mais resultados, ele tende a aparecer mais vezes também. Programação do anúncio todos os dias, porque a gente vai anunciar de segunda a segunda, as outras informações não precisam mexer, a gente não vai mexer nisso, porque isso aqui a gente configura depois lá na frente, beleza? Então a gente dá um próximo aqui e vamos para a criação de palavras-chave e anúncios. Diferente do Facebook, que fica claro que aqui a gente consegue trocar o título, nessa parte do Google ele não deixa muito claro isso, ele coloca grupo de anúncios, a gente já sai colocando palavra-chave aqui e cria a campanha, mas é interessante você clicar no lápis e também colocar uma nomenclatura aqui que você vai entender o que você está fazendo. Por quê? Porque conjunto de anúncios você pode criar vários dentro de uma campanha só, assim como os anúncios, tá? Então, por exemplo, conjunto de anúncios 1 será o conjunto de anúncios onde nós vamos ter anúncios de manutenção mais anúncios de venda de ar. Então aqui nas palavras-chave nós vamos colocar palavras que tenham e façam sentido com o conjunto de anúncios que nós estamos anunciando. Por quê? Porque nós vamos ter um outro conjunto de anúncios depois que chama CJ02, onde nós vamos anunciar somente para venda do ar e o 03 que será somente para manutenção. Por quê? Porque vai dar foco nessa informação. Porque às vezes a pessoa, o conjunto 1 vai ser para o público frio, público que ainda não sabe, público que ainda não entende como que funciona. O conjunto 2 já vai ser para venda do ar condicionado, do produto em si, e o 3 é do serviço. Então às vezes a pessoa só quer a manutenção, ou ela só quer a instalação, o outro só quer o ar condicionado, porque ele vai colocar por conta própria, ou ele entende do negócio e ele mesmo vai fazer, ou ele está terceirizando o produto para instalar para algum cliente, entendeu? Então a gente atinge de várias formas diferentes. Então o legal do conjunto de anúncios é você colocar palavras-chave relacionadas a esse conjunto. Nesse caso aqui, nós vamos anunciar, misturado, manutenção e venda. Então eu já tinha separado algumas palavras-chave aqui para adicionar. Mas caso a gente queira, a gente pode inserir uma URL aqui, por exemplo, vou pegar essa página que eu achei aqui na internet, fazendo propaganda gratuita aí para as pessoas, mas utilizar sugestões de palavras-chave, ele vai carregar a página, ele vai entender o que está escrito lá, ele já vai dar uma lista de palavras-chave, aí você lê e vê o que faz mais sentido para você. Então por exemplo, limpeza de ar condicionado, a gente faz? Não. Então a gente vai tirar essa daqui, porque a gente faz manutenção de técnico, manutenção de chapa, manutenção de hardware, do ar condicionado. Então a gente mantém ou não mantém. Instalação, a gente faz instalação, fazemos. Nós somos uma empresa de ar condicionado? Cara, não, não somos uma empresa de ar condicionado. Nós vendemos e fazemos manutenção. Algumas outras palavras que não fazem sentido, nós podemos tirar. Vamos tirando, vamos tirando, higienização, vamos tirando, central, vamos tirando. E aí nós chegamos em um ponto que a gente fala, pô, legal, era isso que eu queria, essas são as palavras-chave, vamos anunciar, beleza? Mas nesse caso aqui não vamos fazer isso, porque eu já separei algumas para facilitar a nossa vida. E nós vamos seguir somente com essas seis palavras-chave aqui, beleza? Descendo um pouquinho mais, nós vamos encontrar a palavra anúncios, então vamos minimizar a palavra-chave aqui, vamos ficar só com o anúncio aberto. E a URL final. Como nós não temos uma URL, eu vou colocar a URL da minha agência aqui, agenciabistron.com.br, já fazendo o meu próprio jabá, nós oferecemos site, oferecemos gestão de tráfego, social media, então nós somos uma agência 360 focada no marketing digital. Se você está precisando de algum serviço, entre em contato lá no nosso site, que um especialista entrará em contato com vocês e vai oferecer exatamente o que vocês precisam. Nada desse negócio de vendedor que quer enfiar aí produto e serviço só para ganhar mais dinheiro. Aqui nós não trabalhamos dessa forma, beleza, pessoal? Caminho de exibição é o que vai aparecer para as pessoas. Então, por exemplo, agenciabistron.com.br barra ar-condicionado barra manutenção. Então isso daqui é o que aparece para as pessoas, não quer dizer que é o caminho final, que é o destino final dessa URL, mas ele aparece aqui para as pessoas como forma de ela entender que ela está sendo direcionada para uma página específica daquele produto, daquele serviço. Sim, isso daqui é para ganhar autoridade, é para ganhar confiança no seu anúncio para as pessoas clicarem, tá bom? Em questão de chamadas, nós não vamos colocar, mas caso você tenha um número de telefone fixo ou WhatsApp, você pode adicionar, é simples de cadastrar, bem intuitivo, você coloca a sua região, o número do telefone, quais são os horários que você atende, salvar, ele já vai entrar lá como uma forma de chamada, beleza? E agora que vem a parte principal da criação de anúncios, que são os títulos. Ah, mas é só colocar o título. Não, não é só por o título, certo? O título, ele precisa obrigatoriamente conter as palavras-chave que você colocou lá em cima, tá? Pelo menos 96% das vezes que você colocar um título tem que ter uma palavra-chave, tá? Então, eu pensei numa outra palavra-chave que vai ficar legal, ar-condicionado, São Paulo. E outra, ar-condicionado, tatu a pé. Tá, por quê? Porque aqui nós vamos colocar essas palavras pra chamar a atenção e o nosso anúncio ganhar qualidade. Tá vendo que ele tá incompleto aqui? Então, cada vez que nós adicionarmos alguma informação ou retirarmos, ele vai mudar aqui de bom, ruim, muito bom, excelente. Tá, então isso aqui é a nossa régua que nós temos que seguir. Beleza, pessoal? Então, no título aqui vamos colocar ar-condicionado tatu a pé. Bom, sobraram sete caracteres ainda. Então, vamos focar no tatu a pé. Beleza. Ar-condicionado nove mil BTUs. Aí, esse BTUs a gente pode colocar em maiúsculo pra chamar um pouco mais de atenção. Legal. Tá vendo? Ele vai ticando pra você quais são as palavras que você já utilizou, quais são as palavras que você ainda tem. Tá vendo? Então, aqui em ver ideias você pode ver quais são as palavras que você tem adicionado lá e você ainda não colocou nos títulos pra que você melhore aí a qualidade desse anúncio. Então, ar-condicionado São Paulo. Vamos criar um nome pra essa empresa de ar-condicionado. Então, vai se chamar Chico Chico Zé Ar-condicionado Instalação de ar-condicionado Olha, por um caractere quase que não dá. É... Ar-condicionado quente e frio Condicionado 12.000 BTUs Ar-condicionado Split Vamos ver aqui o que a gente precisa. É... Ainda tem uma palavra-chave aqui que não vai dar pra gente colocar. Mas tá vendo que não tem problema. Não faz tanto... Tanto mal não ter uma palavra-chave completa entrando ali. Porque a gente vai trabalhar em outras partes aqui do anúncio que vai conseguir dar uma qualidade melhor pro nosso anúncio. Então, a gente vai adicionar alguns outros títulos. Como não tem mais ideias aqui, nós vamos criar a ideia. Então, sua casa geladinha temperatura ambiente temperatura ótima para o verão. não passe não passe mais calor no seu quarto não não passe mais calor ponto vamos ver isso aqui na sua casa também não dá não passe mais calor tá vendo que o nosso anúncio começou a ganhar uma qualidade isso que a gente nem adicionou a descrição dele ainda beleza pessoal então aqui é muito interessante você levar em consideração essa qualidade de anúncio que vai ajudar você a ter um bom desempenho na sua campanha beleza então aqui na descrição nós vamos colocar empresa vamos supor que essa empresa já tem 10 anos de mercado diversos produtos sendo entregues bastante avaliação então aqui a gente vai colocar as provas sociais empresa há mais de 10 anos no mercado de ar condicionado ponto instalação venda e manutenção ponto sua casa nunca mais precisa passar pelo calor absoluto do verão ar condicionados chico zé ponto beleza nossa qualidade está boa nossos títulos estão personalizados a gente usou bastante palavra-chave colocou as descrições então agora a gente começa aqui para o final dessa campanha da estruturação dessa campanha então nomes e logotipos da empresa a gente não tem então vamos colocar site link não temos porque nosso site não existe então não tem como adicionar uma url aqui para aparecer mas basicamente o site link ele aparece embaixo do anúncio está vendo entre em contato veja nossos ar-condicionados preço do nosso serviço faça um orçamento então a gente consegue colocar site links que é um botão que a pessoa vai para algum lugar para entrar em contato ou ver o que você está oferecendo ali para ela frase de chamar isso aqui dá para a gente utilizar então nesse caso aqui nós vamos colocar ar-condicionado frase 1 manutenção de ar-condicionado não deu manutenção ar-condicionado ixi por causa de 1 manutenção manutenção e instalação não tem problema de você não dar um sentido real para essa frase porque lá no título já vai ter ar-condicionado na descrição já vai ter ar-condicionado aqui teve ar-condicionado então ter mais uma frase ali não vai fazer mal entendeu e saiu mas não pode não ar-condicionado manutenção e instalação qualidade e preço faça um orçamento graças salvar já entrou aqui no nosso site link aplicar e pronto nossas frases e chamariz também já estão configuradas então nosso anúncio já ganhou forma aqui a gente consegue ver uma pré-visualização de como ele vai ficar então ele está trocando aqui de informações de títulos de descrições está vendo e aí isso aqui vai ganhando robustez para o nosso anúncio lembrando que o nosso anúncio está com uma qualidade boa então isso aqui é legal porque ele vai performar bem mais rápido tende a trazer bem mais resultados e aqui ele passa uma breve análise do que pode ser do que aconteça lembrando que você não deve nunca olhar para isso aqui e achar que isso aqui é real mas isso aqui é uma estimativa estimativa é que pode acontecer ou não que a gente tenha 44 conversões semanais em cima de ar-condicionado que o custo dessa conversão seja de 15 reais e que a gente gaste 696 reais durante a semana para gerar todos esses resultados de 44 pessoas que 3 2 fechem serviço com você e que você cobre ali mil reais de serviço mais o ar-condicionado e a sua margem de lucro em cima disso você já saiu muito no lucro tá pessoal então por isso que tem que sim fazer anúncio e não pode ter medo de investir em anúncio porque quando chega o benefício de você poder vender cada vez mais escalar as vendas você começa a querer sempre investir mais não quero confirmar a identidade agora bom pessoal deu um probleminha de autenticação aqui da minha conta do Google Ads mas eu já resolvi e agora ele faz uma revisão geral onde a gente vai conseguir ver tudo que a gente configurou tudo que a gente fez no nosso orçamento nossas palavras-chave quantos anúncios nós temos toda a configuração que nós colocamos e configuramos ali atrás aqui ela está mostrando um resumo para a gente a gente consegue passar aqui para o lado para ver as recomendações e depois de ter analisado tudo e revisado tudo você vai lá e publicar a sua campanha e é isso aí pessoal sua campanha está criada a sua campanha já está nas redes do Google para serem des desviadas aí para impressão para cliques para conversão e aí onde você vai começar a ter seus resultados beleza aproveitando que a gente está aqui nesse painel onde a nossa campanha fica armazenada para a nossa campanha que é essa aqui serve algumas métricas que nós vamos analisar diariamente para tomar uma decisão por exemplo cliques ah legal impressão pô legal CTR está aqui CPC custo taxa de conversão conversão custo por conversão então aqui nós vamos poder ter uma visão geral do que está acontecendo para tomar uma decisão por exemplo mil impressões tivemos um clique então quer dizer que a nossa CTR está super baixo então a gente tem que melhorar isso e como que a gente melhora para impressão então toda vez que a gente aparece numa pesquisa aqui no Google então a gente aparece aqui ar-condicionado Chico Zé ar-condicionado e a pessoa não clicou então quer dizer que o nosso problema está no nosso anúncio beleza aí nós vamos tomar uma atitude em relação a isso então como a gente melhora o nosso CTR que é o nosso clique sobre a impressão é no anúncio ah como a gente melhora a nossa conversão aí a conversão já é na página de vendas entendeu então a gente precisa analisar e entender cada uma dessas métricas para tomar uma decisão e uma atitude assertiva por exemplo o nosso custo por clique médio por que ele está muito alto então é a nossa palavra-chave então nossas palavras-chave estão altas por que? porque estamos usando palavras-chave muito amplas e o lance dela é mais alto então a gente tem que ajustar esses lances ajustar essas palavras-chave sempre melhorando isso beleza? conversão e taxa de conversão também são métricas super importantes que a gente tem que analisar conversão é toda vez que alguém entra na nossa página de vendas e manda um contato nesse caso aqui dessa página não tem mas um VS conhece nosso serviço então a gente vai ser direcionado para entrar em contato com eles então aqui é uma conversão e para gerar conversão também é a página de vendas então a gente tem uma boa página de vendas nós temos conversões de contatos de leads de vendas e tudo mais beleza? agora taxa de conversão o que quer dizer a taxa de conversão? quer dizer que a cada pessoa que entra entra no seu site que é o clique ela faz uma conversão então a cada 100 pessoas uma converte pô mas por que a cada 100 pessoas uma está convertendo? o que eu estou fazendo de errado? se 100 pessoas que estão buscando para o ar-condicionado entraram na minha página o que tem lá de diferente que a pessoa não está com interesse mais em continuar esse atendimento continuar esse contato ou receber esse contato então provavelmente está no nível de consciência dessa pessoa que isso também é trabalhado dentro da página de vendas então você precisa inicialmente falando você vai deixar acontecer você deixa acontecer analisa pega um excel pega uma folha de papel anota e você começa a analisar o que você pode fazer para melhorar na próxima semana depois de 7 dias você pega analisa tudo toma a decisão faz essa decisão e continua analisando porque aí na segunda na terceira semana você vai começar a ter uma métrica decente para você tomar uma atitude assertiva então por exemplo vou mudar minha página de venda se você mudar todo dia a página de venda você precisa ter muito tempo para fazer isso porque demora é um processo que você tem que levar criatividade desempenho às vezes a internet está ruim às vezes o computador não funciona então você precisa ter um tempo você precisa ter uma análise para ter certeza que o problema está na página de venda se o problema está na headline se o problema está no vídeo da página de venda ou se o problema está no anúncio então aqui você analisa e você consegue entender quais são os principais problemas que você tem dentro do seu anúncio certo? bom pessoal campanha criada você já tomou o seu primeiro grande passo na sua vida que é criar uma campanha no Google você sendo gestor você sendo funcionário você sendo o próprio dono do seu negócio quero te parabenizar por você chegar até aqui porque é uma decisão muito difícil para a maioria das pessoas começar a anunciar na internet muitas pessoas tem preconceito então se você tomou essa atitude se você chegou até aqui e você está disposto a fazer acontecer cara você precisa querer você precisa falar assim que não é um gasto não é um gasto fazer anúncio é um investimento o anúncio ele está ali para te ajudar a faturar mais te ajudar a vender mais te ajudar a conquistar mais clientes e tudo bem você gastar 500 reais e não trazer uma venda mas o que você aprendeu com isso? ó aprendi que o meu problema está no anúncio então eu vou melhorar o meu anúncio meu problema está na minha página de venda então eu vou melhorar a minha página de venda porque na hora que isso estiver funcionando na hora que isso estiver rodando eu tenho certeza absoluta que se você fizer um bom atendimento após a pessoa mandar o contato você vai fechar vendas eu falo isso porque nós temos diversos clientes nós temos uma cartela de clientes imensos que fazem anúncios que a gente gerencia e sempre eles vêm com bons feedbacks claro que sempre tem um cliente ou outro que tem algum problema acontece alguma alguma coisa que interfere em seus resultados e não dá um resultado positivo faz que a gente trabalhe dia a dia para que isso tenha o melhor resultado beleza pessoal então se você tem vontade se você gosta de persistir nisso e você vê isso como um investimento e não como um gasto saiba que você está fazendo a coisa certa você está tomando a atitude certa para o seu futuro e futuro do seu negócio beleza pessoal então eu fico por aqui um grande abraço e as próximas aulas nós vamos falar sobre configuração de pixel cara isso aqui é muito importante e configuração de google analytics que também é muito importante para a gente analisar e entender se o problema realmente está em clique impressão CTR ou conversão é isso aí pessoal um grande abraço fiquem com Deus e até mais tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho